Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Prefeito eleito de São Luís, Eduardo Braide, anuncia equipe de transição, que vai acompanhar a passagem de administração da atual para a próxima gestão da Prefeitura. Bandidos assaltam loja em Caxias e levam diversos aparelhos eletrônicos. Tremor de terra é registrado na Baixada Maranhense. E ainda, o Festival Canta São Luís chega à fase final e hoje vamos conhecer os vencedores. O Jornal da Difusora já está no ar. O prefeito eleito de São Luís, Eduardo Braide, anunciou a equipe que vai fazer a transição entre a atual e a próxima gestão da Prefeitura aqui da capital. A entrega da lista com a equipe faz parte do processo de transição. Foi o prefeito eleito que, ao ser recebido pelo gestor atual, que protocolou o documento. Com maior alegria, nós estamos recebendo o prefeito eleito de São Luís, Eduardo Braide, aqui na Prefeitura de São Luís, e oficializar a transição. Para a equipe, cinco nomes foram indicados por Eduardo Braide. São eles, o ex-deputado estadual Max Barros, a professora Elisabeth Castelo Branco, Flávio Olímpio, Marília da Conceição Gomes Silva e o advogado Enéas Fernandes, que vai coordenar o grupo. São pessoas que são da área política, mas também são eminentemente técnicas. O professor Elisabeth, de fato, é professora. A Marília também, ela já trabalha na administração pública há bastante tempo. Eu tenho mais de 16 anos de experiência na área, que diz respeito à administração municipal. O professor Flávio Olímpio, inclusive, é também professor, contador, advogado. E o que a gente percebe é que, independente disso, o perfil, nesse momento, também é técnico para o levantamento dessas informações. Da gestão atual, o secretário de governo, Pablo Rebouças, vai participar, fornecendo informações. A partir de segunda-feira, as reuniões vão acontecer aqui no Palácio La Ravardiere. Os profissionais terão que correr contra o tempo, já que faltam pouco mais de 20 dias para a posse. O momento para quem está chegando é de conhecer o funcionamento da máquina pública. No ato, o prefeito eleito, Eduardo Braide, disse que a escolha foi técnica e não quis adiantar os nomes que vão compor o secretariado. Ele falou somente que os anúncios serão feitos ainda este mês. A partir do momento que a equipe de transição tiver todos os dados necessários para que a gente tome as decisões, aí sim nós vamos começar a informar o nome do nosso secretariado. Olha, usuários do serviço de ferro e boat precisaram de muita paciência na mania de hoje no terminal da Ponta da Espera, aqui em São Luís. A retirada de uma das embarcações, que precisou passar por manutenção, causou muitos atrasos nas viagens. Antônio veio da Bahia para visitar a família que mora em Bequimão, no interior do estado. Após seis horas na fila no terminal Ponta da Espera e sem previsão para conseguir embarcar, ele reclama. Tem que contar com a sorte de vir para esse local, ficar aqui esperando até que tenha algum ferro e boto para promover essa mobilidade das pessoas que estão na capital São Luís para o restante do estado. Quem viaja constantemente reforça a denúncia feita pelos turistas. É que a dificuldade para embarcar com veículos virou rotina, justamente para eles que preferem a viagem de ferro, porque é mais rápida do que o percurso pela estrada. De ferro, você tem hora e meia para atravessar de ferro, mas é uma hora para chegar até lá, duas horas e meia. Então você economiza tudo, né? Tempo, a questão do combustível, depreciação de veículo. Com mercadoria congelada e sem saber quanto tempo ainda teria que esperar até conseguir chegar em Mirinzal, Decatilo teme o prejuízo. Com essa mercadoria que eu cheguei cinco horas da manhã aqui, pensando que ia embarcar no ferro de sete horas, né? Já estava, era para eu ter chegado, né? Para desembarcar, para poder trabalhar e vender minha mercadoria. E até agora está aqui, não sei nem se vai apodrecer tudo aí dentro do carro aí. Revoltados com a falta de posicionamento da ServiPorto, empresa responsável pela administração do serviço, os passageiros bloquearam o acesso ao terminal de embarque até que um funcionário da empresa fosse atendê-los. Eles demoraram muito, né? Tem gente aqui, como eu falei, desde sete horas da noite de ontem. Então agora tem o que? Era dez horas, nove e meia, onde alguém da ServiPorto veio nos dar um posicionamento. Então eles falaram que estão com os três ferros em manutenção. É muito demorada uma informação. É muito demorada essa informação. Em nota, a Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos informou que, devido à necessidade de manutenção em uma embarcação da empresa ServiPorto, houve redução das viagens. A agência reforçou que a ação é uma medida preventiva de manutenção e que não houve quebra da embarcação. A Polícia Civil apresentou hoje resultado de uma operação para combater a violência contra idosos. Os números aumentaram durante o confinamento em razão da pandemia do novo coronavírus. A operação é baseada no aumento de denúncias de crimes contra idosos durante a pandemia da Covid-19. Simultaneamente, em todo o país, ela aconteceu durante os meses de outubro e novembro. As denúncias foram apuradas pelo DISC-100, principal forma de acesso à polícia nesse período. No total, a plataforma registrou cerca de 401 casos no Maranhão. O que a gente mais observa são os crimes de maus-tratos e a apropriação dos proventos dos idosos. Que é justamente naquele período de pandemia, problemas financeiros que as pessoas estavam passando e tudo. Então, o idoso era o único que tinha uma renda dentro de casa. Então, as famílias realmente estavam se apropriando dessa aposentadoria desse idoso. Dos 217 municípios do Maranhão, apenas 27 participaram efetivamente da operação. São Luís e Imperatriz têm a maior concentração de casos. Aqui no estado, das 401 denúncias registradas, 150 já foram apuradas. Então, dessas denúncias, muitas são improcedentes. Algumas a gente não localizou o endereço, algumas a vítima já tinha falecido. Então, do que restou, nós conseguimos instaurar 39 procedimentos investigativos. Que esses procedimentos são inquéritos ou TCOs, que serão encaminhados à justiça posteriormente. E representamos por 27 medidas protetivas de urgências, que são aquelas medidas que visam afastar o agressor do convívio da vítima. Segundo a polícia, o trabalho deve continuar na apuração das demais ocorrências. Ninguém foi preso até o momento. A partir de agora, a gente vai continuar apurando. Mas o importante é que hoje, a gente viu que no mês de outubro e novembro, a gente conseguiu esses dados. Olha, bandidos assaltaram na manhã de hoje uma loja de eletrodomésticos no centro de Caxias. Os suspeitos esperaram o estabelecimento abrir nas primeiras horas do dia para render funcionários e, em seguida, roubar diversos aparelhos eletrônicos. A ação na loja de eletrodomésticos no centro de Caxias, região leste do Maranhão, foi rápida. Nestas imagens registradas pelo circuito de câmeras, aparecem dois dos quatro bandidos armados interceptando os funcionários assim que a loja foi aberta. São estes de camisa cor laranja e calça preta e o outro usando um boné cor vermelha. Os outros dois bandidos aguardavam do lado de fora da loja. Eram quatro indivíduos. Dois permaneceram do lado de fora da loja ainda fechada e dois permaneceram do lado de dentro efetuando ação criminosa. Evaliram-se levando alguns pertences e uma motocicleta. Equipes da polícia militar cercaram a área, mas os bandidos já haviam fugido. Pessoas que estavam nas proximidades entraram em pânico. De acordo com a PM, o grupo conseguiu levar cerca de nove aparelhos celulares, uma motocicleta de um dos funcionários utilizada na fuga e a chave de outro veículo que não foi levado. Essa não é a primeira vez que a loja é alvo da ação de bandidos. Vários assaltos já foram registrados na empresa. O comando da PM em Caxias aguarda imagens mais precisas do interior da loja para a identificação dos bandidos que permanecem foragidos até o momento. Já todas as viaturas estão em conjunto, em ação conjunta, mais uma ação conjunta, para tentar pegar os autores e vão conseguir. Eu acredito que nas próximas horas, nos próximos dias, a gente vai ter os detalhes já resolvidos dessa ocorrência. Você que acompanha ao vivo pelo Facebook, deixe a sua mensagem. Diga, inclusive, de onde você acompanha a nossa programação. No próximo bloco, vamos trazer informações sobre um tremor de terra registrado hoje na Baixada Maranhense. Até já! Estamos de volta e moradores aqui da capital denunciaram nas redes sociais que material hospitalar estaria sendo descartado no meio de uma calçada. O flagrante foi registrado na Avenida Daniel de Latouche. Lembrando que lixo hospitalar pode representar risco à saúde humana, além de prejudicar o meio ambiente. Essas fotos revelam a situação. Bem próximo a essa lixeira, na Avenida Daniel de Latouche, vários tubos com sangue e até uma seringa foram descartados. O material estava no chão, visível para qualquer pessoa que passava no local. Nós viemos exatamente no ponto onde as imagens foram registradas. E para nossa surpresa, tanto os tubos com sangue como a seringa permanecem aqui no local, no pé desse poste, colocando em risco a saúde das pessoas que transitam por aqui, que sem saberem, podem acabar sendo contaminadas por esse material. Com certeza ela pode acabar se acidentando e se contaminando, porque ela tem resíduos de sangue dentro, inclusive, eu acho. O descarte desse tipo de material em lixo comum é irregular e o indivíduo responderá criminalmente pela ação, caso seja identificado. Esse resíduo, classificado como resíduo infectante, é coletado por empresas específicas que fazem o tratamento adequado desse tipo de resíduo. Como é que eu posso fazer esse descarte? No ambiente hospitalar, é separado lixo comum e lixo infectante. O lixo infectante é levantado pela incineração no local correto. O lixo comum também é descartado da forma correta. As empresas, elas respondem por isso. O material descartado na Avenida Daniel de Latouche é considerado lixo hospitalar. E para que não haja qualquer possibilidade de contaminação, é necessário que tenha a destinação adequada. Quais são as doenças que eu posso adquirir em decorrência da exposição a esses materiais biológicos? Podem ser os perfuros cortantes, que são agulhas, seringas e também as ampolas, bisturis. E eu posso adquirir hepatite B, hepatite C e HIV. Pois é, que absurdo, né gente? O tamanho da irresponsabilidade de uma atitude dessa. Olha, em Imperatriz, o município voltou a realizar mutirões de cirurgias que tinham sido paralisadas durante o pico da transmissão da Covid-19, durante a pandemia. Hoje o Naldo saiu de João Lisboa para Imperatriz com a certeza de que o procedimento que aguarda desde 2019 iria ser marcado para a próxima semana. No Hospital Macro Regional, todas as providências foram tomadas. Entrou na lista de pacientes que sairão da fila de espera. Teve aquele problema da pandemia, né? E aí foi tudo adiado e agora, graças a Deus, está voltando, né? O mutirão de cirurgia chegou à etapa de atendimento a pacientes que precisam de tratamento relacionado à próstata. Para muita gente, o procedimento vai acabar com a angústia que durou entre dois e até quatro anos, aguardando a vez. Nesta etapa, cerca de 60 pacientes deverão passar pelos procedimentos. Os mutirões foram paralisados no início do ano por conta da pandemia do novo coronavírus. Nós estamos aqui fazendo a primeira triagem desses pacientes para poder verificar quais estão aptos para realizar esses procedimentos. Nós vamos realizar em torno de 60 procedimentos ainda este ano. Em etapas anteriores, os mutirões resolveram problemas de pessoas que aguardavam outros tipos de cirurgia. Com as que serão feitas na próxima semana, o Hospital Macro Regional ultrapassa a marca de 1.500, realizadas por meio de emenda parlamentar de 1 milhão e 300 mil reais para os mutirões. Eu tinha destinado esse recurso de 1 milhão e 300 mil, que foram feitas cerca de 1.500 cirurgias e tinha de próstata, mas veio a pandemia e suspendeu. E agora a gente está feliz porque a gente está retomando essa ação e a gente está feliz porque esses pacientes serão atendidos e terão as suas saúdes restabelecidas. Pois é, já a Prefeitura de São Luís vai instalar postos móveis de vacinação contra a polio e também multivacinação de crianças e adultos aqui na capital. Veja só. O Alisson foi ao shopping para um compromisso profissional e aproveitou a oportunidade para vacinar contra sarampo. Ele está na faixa etária, alvo da vacinação. Sempre bom se prevenir contra essa onda que está vindo também do sarampo, e aí é bom a gente estar imunizado, estar preparado para a gente que não possa ocorrer, que está sendo pego surpresa. Adultos com idade entre 20 e 49 anos devem vacinar contra a tríplice viral. Nos shoppings da cidade, uma programação móvel pretende alcançar também as crianças de até 5 anos. Desde o início da campanha de vacinação contra a poliomielite até agora, pouco mais de 20 mil crianças foram vacinadas. Isso significa 33,28%. Está muito abaixo do que é esperado, 95%. Quando se trata dos adultos contra o sarampo, 500 mil devem ser vacinados em São Luís e região metropolitana, mas até agora apenas 66 mil. Por isso que os profissionais estão indo até as pessoas para atingir a meta. Nós estamos aí em vários shoppings, a medida que cada final de semana em um shopping, disponibilizando para a população das áreas, o shopping de São Luís, o shopping da ilha, em várias localidades nós temos shoppings, estamos aí disponibilizando e deixando, oportunizando para as famílias mais chances de se imunizar. Os postos da rede municipal também seguem abertos de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Agora olha só, tremores de terra foram percebidos na região da Baixada Maranhense e confirmados pelo Observatório Sismológico. Eduardo Bueno tem os detalhes. O tremor de terra com magnitude de 4.0 foi registrado nas primeiras horas da manhã dessa sexta-feira aqui no Maranhão. O epicentro foi a 10 quilômetros do município de Itapecuru, Mirim. Mas o fenômeno que foi confirmado pelo Observatório de Sismologia da UNB e também pelo Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte também foi sentido em outros municípios da Baixada Maranhense, como por exemplo, Bacurituba, Cajapió, São Bento, São João Batista e São Vicente Ferrer. Moradores compartilharam pelas redes sociais vários vídeos que comprovam o tremor. Eduardo Bueno para o Jornal da Difusora. Imagina um susto, né? Você que acompanha ao vivo pelo Facebook sabe que pode deixar o seu comentário e interagir com a gente. Faça como o Horécio Santos de Santa Inês. Obrigado pela participação. O Jornal da Difusora vai para mais um rápido intervalo e daqui a pouco a grande final do Festival Canta São Luís, que acontece agora à noite na Praça Maria Aragão. Até já. Estamos de volta com o Jornal da Difusora e hoje acontece a grande final do Festival de Música Canta São Luís. A programação está sendo realizada na Praça Maria Aragão, aqui na capital. A repórter Andressa Miranda está acompanhando tudo, vai trazer os detalhes para a gente. Oi Andressa, boa noite para você. Como é que está por aí, hein? Boa noite, Hugo, e boa noite a você também que está em casa. Aqui está tudo pronto já. Acabaram de passar o som, testar o som. As pessoas também começaram a chegar bem cedo, até porque aqui as cadeiras estão com o distanciamento mínimo, né? Por conta do protocolo contra a Covid-19. Então as pessoas começaram a chegar cedo para pegar aquela frente ali, que é a mais disputada. O palco ali já está todo pronto. Daqui a pouquinho, 33 finalistas estarão ali disputando a premiação. Essa premiação vai de 60 mil, que é o primeiro lugar, até 10 mil reais. Então serão cinco pessoas aí que serão premiadas no festival no Canta São Luís. As pessoas estão na expectativa, anteriormente aqui passou o som, né? Como eu falei. E agora é só aguardar o início aí desse festival. As pessoas terão um momento. E tem os jurados aqui também que já estão apostos. Espera esse momento. É uma organização da Prefeitura Municipal, Secretaria de Governo, junto com a Secretaria de Cultura. E a Praça Maria Aragão está muito bonita, viu? As pessoas estão obedecendo aí o protocolo, seguindo todas as medidas. Todo mundo certinho aqui, pronto para curtir essa festa, esse momento festivo em que as pessoas vão mostrar o seu talento, né? Maranhenses, pessoas da nossa terra, que estarão ali naquele palco disputando não só a premiação, mas também mostrando que aqui tem muita gente boa, né? Tem muita gente que faz a música, faz a arte de uma forma muito bonita de se apreciar. E nós estamos por aqui. Nós vamos fazer a reportagem também sobre esse assunto. Vamos cobrir tudo e depois mostrar na programação do Sistema Difusora, Hugo. Isso mesmo, Andressa. Obrigado pelas informações. Vale a pena conferir com certeza. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. Vá também nas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. O Jornal da Difusora fica por aqui, o Imagens Lá da Praça Maria Aragão. Obrigado pela audiência, pela companhia. Boa noite e até amanhã. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti